Oi, my friends! Vim fazer pra vocês hoje abertura de caixa, né? Hiroshima. O meu, ele vem tudo junto, tá? Vem Jequiti, Hiroshima, vem quatro estações, é tudo numa caixa só, tá? É, vou abrir agora. Olha, foi bastante pedido dessa vez, ó. Uma caixa grande de pedidos, né? Primeiro, né, o macaquinho da Hiroshima em malha piquei. Vou abrir pra vocês, vou mostrar detalhadamente pra vocês, tá? Bem branquinho, parece que é bem bonito, my friends. Depois eu abro no final, né? Um vestido, né, em poá vermelho, bem bonito, eu gostei da cor. Parece que é um vermelho bem escuro, ó, um vermelho fechado. Amei a cor, my friends. Vou mostrar com detalhes para vocês, tá? Foi pedido também uma forma coração, eu achei muito, eu achei muito reforçada, ó, bonitinha e reforçada. Só que ela é pequena, ó, não achei até tão pequena, não. Mas é pequena, mas eu achei ela até que bonitinha. Até que não é tão fina, não, até que tem um reforço. Esse aqui foi duas tigelas que uma cliente pediu, ó, foi duas formas que ela pediu. Foi uma de 730 ml, ó. Tava na promoção, né, no... Acho que... Mais amigas, eu acho, que ela pediu. Esse, né, vou deixar aqui com cuidado aqui, em cima, para não ter perigo, né? E pediu também essa forma aqui, ó. Era 630 ml, e essa é da Marinex, essa daqui é... Aqui? Cadê os litros? Tá sem litro, mas foi antes, eu não tô conseguindo achar, não. Só sei que ela é assim, ó. É bem reforçada, bonita, achei bonita. Mas achei pequena, eu imaginava pior, né? Imaginava maior, mas foi antes. Aqui, foi pedido do Jequiti, ó. Foi o Sense Sortidos, pedido de cliente. Nossa, que cheiroso! Ela pediu... Dois perfumes da Barbie, ó. Dois kits de sabonetes, quer dizer, da Barbie. Dois kits. Pediu também uma água de colônia de bebê, do Jequiti. Meu bebê fofinho. Pediu também... Duas colônias da Poliana, ó. Duas colônias da Poliana, ó. Fez sucesso essa da Poliana, né? Todo mundo gosta, né? E uma da Larissa Glow Golden Star, da Jequiti. Esse foi o pedido da Jequiti. Aí, ela mandou o catálogo novo, né? Da Jequiti. Aqui é meu pedido, tá? Aqui é da Larkin Ciel. Que todo mundo sabe que amo, né? Gosto bastante da Larkin Ciel. Tudo que eu tenho dura muito. As peças eu guardo bem, sabe? Dura bastante. Vamos abrir os vestidinhos, né? E vamos abrir as joinhas da Larkin Ciel. Esse é o Brinco Nobreza, tá? Vem bem bonitinho. Ai, que lindo! Amei! Olha, Brinco Nobreza, ó. Vocês não estão conseguindo enxergar, mas ele brilha bastante, ó. Brinco Nobreza. Até que é grandinho. Gostei do tamanho dele. E é lindo pra usar no Natal, né? Muito lindo, ó. Gostei dessa cor bem escura, né? E a Gargantilhazinha também, que é do mesmo que eu pedi, né? Nobreza. Gargantilha Nobreza. Ai, que lindinho. Muito fofa, né, gente? Eu amei, ó. Ah, gostei. Muito delicada a corrente, ó. E o pingente, vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. Bem bonito, gostei. Vou usar no Natal, eu acho, que esse conjuntinho aqui. Aí eu mostro o look pra vocês, que eu vou usar, e a gargantilha. Vou abrir agora o macacinho branco, com cuidado, né? Porque a gente não sabe se vai servir ou não. Então, tem que abrir a embalagem com bastante cuidado, pra não ter problema nenhum, caso precise trocar, né? Vê as instruções de lavagem. Bem bonito o tecido, gostei. Um tecido grosso, achei um tecido grosso. Parece que não tem transparência, bem grosso. Não tem como ter transparência, esse tecido é muito grosso. Ele é bem grosso. A renda também parece boa, né? A renda, ó, dele. Ele é assim, my friends, ó. Bem branquinho, lindo pra usar no Réveillon. Só que tô achando ele grande. Será que vai ficar grande pra mim? Eu pedi o M. Que tem essa costura no meio e atrás. Só a costura do short, ó. Gostei, my friends, bonito, né? Vou colocar no corpo pra vocês verem, né? Muito lindo, bem grosso. Não tem transparência. Ele tem, deixa eu ver aqui a etiqueta dele. Pra mostrar pra vocês, né? Ai, my friends, não tô achando etiqueta. Aqui, ó. Tamanho M, ó. É, 96 de poliéster. Poliéster, ele tem 4 de elastano e 100% de poliamida. Então, ela é uma mistura. É 3 tecidos, esses daqui. Poliamida, elastano, né? E poliéster. A renda eu gostei, olha a renda dele. Bonita, né? Vamos ver no corpo, né? Se não vai ficar muito enorme pra mim. Nem eu vou colocar aqui dentro, porque depois é o jeito dele, né? E agora, vamos abrir o vestidinho, né? Aqui só vem escrito vestido em jersey acetinado, tamanho M. Só isso, my friends. Ai, que linda essa cor. É um vermelho escuro, olha. Bonito também, gostei. Ele tipo amarra aqui, ó, parece no pescoço. Será que é amarra no pescoço? Olha, achei um M bem pequeno, ele, ó. Achei o M dele pequeno. Ó. Não tem transparência, parece também, ó. Deixa eu ver. Tem um pouco de transparência. Esse tem um pouquinho. Tem um pouquinho de transparência, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas é bem lindo, ó, essa cor maravilhosa, né? É jersey acetinado, ele, né? Aqui tá escrito 100% poliéster, ele. Vou colocar no corpo, my friends. Ficou grande, my friends, olha, ó. Achei que ficou largo, ficou grande pra mim. Atrás, ó. Tem um pouco de transparência, né? Mas até que não é tanto, mas tem um pouquinho. E assim, ficou grande. Eu vou ver se eu troco pelo P. Mas eu gostei, é bonito, um tecido bom, né? Só que eu queria mais colado no corpo, né? Olha como ficou grande, bastante tecido, ó. Não gostei do tamanho. O M ficou enorme pra mim. Ele tem uma forma grande, sabe? Ele tem uma forma muito grande. Vou ver com ela se eu posso trocar. Ou até por outro modelo, porque eu achei que não caiu bem esse modelo em mim. Mas não sei se eles trocam por outro modelo, né? Vou ver. Mas é bonito, né? Acho que vou trocar pelo P mesmo. O outro também ficou grande, enorme, um balão, my friends. Eu acho que eu emagreci, hein? Mas eu vou ver se eu consigo trocar, né? Pra depois eu mostrar pra vocês no corpo o outro. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, tá? De se inscrever, deixar o seu like. Obrigada de coração pra quem já está acompanhando o canal. Aqui tem muita resenha, sabe? Hiroshima vai ter abelha rainha, boticário, natura, jequiti também. É isso, my friends. Beijos e até outro vídeo. Depois que eu trocar, eu mostro pra vocês, tá? Beijos, tchau! Não esquece de deixar o seu like, tá? Beijos! Beijos, tchau!